É isso aí galera, estamos aqui com Torino 2007 mais uma vez, agora estamos com uma skin de volta redonda, cidade do aço, estamos no mapa litorânea, vamos estar fazendo aqui a linha 034, que é circular, uma linha circulada. E vocês que não são inscritos no canal, se inscrevem, dão seu like, para poder fortalecer o canal, que ainda está com poucos inscritos, mas a tendência é crescer, e sem a ajuda de vocês eu não consigo. Todo dia terá vídeo no canal, talvez 2, 3 por dia, ou 1 por dia, e é isso aí. E se vocês gostarem do vídeo, dá seu like, como eu já disse, eu jogo com o G27, e esse carro está todo animado, eu mostrei ele ontem, e hoje eu trago de volta. E aí, é isso aí, a flea Brava. E aí, é isso aí, a flea Brava. E aí Yes! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse carro é muito fraco para os piques, deixa ele morrer também agora, muito fraco Desculpa, vou rolar Esse motorista ainda precisa aprender a dirigir Esse motorista ainda precisa aprender a dirigir E aí Eu vou te mostrar, vou lá, que vi bem O que eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Eu vou te dar, vou te dar, vou te dar Você vai te dar, vou te dar Você vai te dar, vou te dar Oh meu Deus, esse motorista é nenhum outro. Então, vamos lá. Vamos lá. Carro todo apagado da garagem. Carro todo apagado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.